Fala galera beleza é a gente tá vendo mais um vídeo galera estamos aqui para jogar o Mega Rampa impossível 99 hard galera então como que vamos jogar mais um vai e volta aqui beleza vamos que vamos tá Mega Rampa vai volta mesma coisa então vamos que vamos no dom ali vagarume Beleza aí disse que é impossível e tem que ir freando freando galera cara olha isso aqui o cara do céu Eita velho Nossa olha velho o cara passou ali velho o cara não acredito os cara tava entrando tudo os cara demora muito para entrar e eu não tem como saber provavelmente ó ó olha isso ele tá doido velho cara pega 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 opa 200 caraca 200 beleza agora nós passa agora nós passa maneto boa 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 beleza passamos galera nossa incrível incrível opa jato pretão jato preto galera essa aqui vai ser difícil vai ser uma mega Rampa aqui impossível muito impossível muito impossível e fechou ali ó esse criador aqui é esperto o opa olha esse carro novo cara esse carro aqui é novo galera esse carro novo é o sultan karim e foi o e o e o e o rolo e explodiu boa 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 não vai cair devagar vai cair vai cair vai cair vai cair certinho boa 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 velho! Boa! Eita! Boa! Beleza! Passamos! Caraca mano! Galera! Passamos o som! Eita! Já foi! Eu bati nele? Bati não cara! Parece para mim que bateu, mas é bugado! Só ia dar um susto nele! Foi só um susto! Com certeza essas galera vai quitar! Isso aqui é uma garra muito impossível! Caraca velho! Fiquei! Não tem carro tornado! Nem tem galera! Nem tem! Sem carinho! Vambora! Opa! Opa! Caraca velho! Cara! Que explodiu galera! Nossa! Aquela lá foi da hora! Foi muito da hora velho! Mas é que explodiu e agora está de boa! Primeirão ainda! Os caras estão em 50 hein! Bora! 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 Vai só um susto! Cara! Ah! Beleza! Eita! Sai daí maluco! Eita! Beleza! Ai! Droga velho! Droga velho! Droga velho! Nossa! Veio! Veio! O cara passou! O cara está lá embaixo! Já tem que descer! O cara é dentro! O cara sozinha! O cara está lá embaixo! O cara está lá embaixo! Eita! O cara está lá embaixo! Agora sim Calma Boa Ainda bem Ainda bem Ainda bem Cara, esse carro aqui é muito leve, galera Ok, paga um primeiro Primeiro, galera, nossa Cara, aquela parte ali vai ser meio treta, galera Vou do cheque Ai, 28 cheque até rápido 29 cheque já Bora, 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 bora Galera, meu Treta, treta pra passar isso aqui, velho Os caras estão assistindo, Caipira e o Matt Ramos É mais fácil o Matt Ramos entrar no comando, né, não, Matt Ramos Ah, velho Meu Deus, que droga Passei por cima Ele passou ainda Né, Cauã, Cauã Ah, porque eu não peguei o cheque, né, meu Cara, essa aqui é a mega rampa muito impossível Não, 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 não do lado, cara Ok, caraca, isso aqui vai ser impossível, galera Vai ser impossível Beleza Caraca, velho Beleza Ok, 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 ok Beleza Ai, caraca, velho Droga Vou tentar controlar, não deu Nossa, isso enquarto Maluco Acalma Explodiu Beleza Ok, 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 cai de cima Beleza Beleza, vamos cair Beleza, galera Beleza, mano, que da hora, cara Eita Nossa, maluco Ixi, Johnny Caiu, Johnny Eita, bugou bonito Caiu mesmo Quase Caiu Caiu Cara, gostei, galera Gostei, mano Nossa Primeiro Primeirão Primeirão Bora, bora, bora Você dá um susto nesse esvagalume aqui, ó Ah, esse cara aqui, cadê Ah, o cara tá fazendo o carro aqui Peraí 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 Esse 2x9x Peraí Boa, só um susto, Marinho Só um susto, hein, Johnny Caiu, Johnny Caiu, Johnny Opa Cara, aquele carro aqui Tração de anteira Embaçada Beleza Beleza Bora, 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 bora Galera A gente vai chegar tendo deprimido Bem disparado Tem pouca gente também Caraca, velho O carro foi pulado Peraí Peraí Cara, esse aqui voa, galera Você pegou uma só e a rampada Ei, maluco Sai daí, cara Tá tirando Nossa, você viu isso, galera Nossa, vocês viram isso O cara já tava querendo ser sujo Já Caraca Vai não, vai não, vai não Ah, não Droga Por que eu fui pulada Por que eu fui pulada Por que, por que O cara já tá lá embaixo Ele explodiu Ele até explodiu mesmo Agora ele passa Beleza Beleza Olha o maluco ali Voando ali Ai, cara Meu Deus Opa Mitada, mitada, mitada Beleza Beleza Ele tá aqui Ele passou Olha ele Ele caiu Ele caiu Ele caiu Tava no finalzinho Juntos comigo Vambora 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 Galera Bora Isso aqui tá bem da hora Bem da hora Bem da hora Vambora Agora que tá iluminando mais Você consegue enxergar Né, galera Que é a hora que eu tenho que ver Bem melhor Só um susto nesse cara aqui Eita, maluco Quase deu um susto nele O pago deve ter cagado nas calças Só pode Hum, agora esse aqui Boa E o carro que eu gosto Esse carro aqui eu gosto Muito louco Eu tenho 20 Opa Tem 20 Para aí Ai Cara, eu tento mitar de primeira Mas eu não consigo Entra o mitar de primeira Mas eu não consigo Cara É um pouco difícil Ei Opa Opa Peraí, peraí, peraí Galera Nossa Ah Ai Velho Nossa Eu ia mitar Aquele cara Me jogou Velho Ele tá querendo ganhar Só pode Mas não vou deixar Boa 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 Controlada bonita Cara Cara Tô no meio Opa Beleza É rampa Não tem como segurar Não Eu não tô usando o freio O criador falou Pra usar o freio Eu não vou usar o freio Não Opa Valeu Peraquinho Valeu 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 Ok Fiquei 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 O cara passou bem por cima de mim Velho Mó vagalume Fiquei Beleza Beleza Ah Tá acabando Já Tá acabando Só mais 3 cheques Só mais 3 cheques Vambora Tão em 7 pessoas Velho Esses caras gostam Só com 7 pessoas E é mais que a galera Vai jogar mais pra cima de mim Velho Puta Certeza 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 Humm Agora já era Velho É que não tem como roubar Velho Vou cair aqui de boa Primeiro Não Eu não vou jogar não Que Eita Maluco Vira Malu Vira Vira Beleza Será que o nós cai galera Será que o nós cai Será que o nós cai Boa 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 Eita Não 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 Nossa Não Não Ai Mano Eu ia mitar Galera Nossa Cara Nossa Cara Como eu ia mitar Meu Deus Que raiva Velho Vou tentar controlar o carro Mas não deu Velho Beleza Batei aqui Beleza Ok 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 Ela tá querendo tudo Querendo me ferrar aqui Caralho Ah velho Ah Para mano Qual foi Cara Caralho O cara errou ainda Ainda bem Ainda bem Ah Velho Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Caraca, velho. Meu Deus, velho. Beleza. Eita, caraca. Cara, nossa, galera. Eu não tô conseguindo passar, velho. Cara, eu tô tentando aqui, mas tá difícil, velho. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Eu não sei o que é ali. Eita. Eita, eita. 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 Agora sim, agora sim, caraca, o cara passou ali já, o cara passou cagado, que raiva esse calãozinho, que enferrando, o moleque tá muito chato, é muito chato ele, e agora sim Beleza, ok, ok, olha mano, que cara, passei, nossa cara, quase, ah velho, que droga, 16 minutos no serviço, ah velho, ah, controlar o carro bem galera, controlar o carro bem, 16 minutos aqui, meu deus velho, só tristeza Ok Beleza, beleza Beleza Ai caraca, que susto Ok, ok Terceiro, terceiro Beleza 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 Caraca mano Acho que só pegar naquele lá, já mais um e desce Eu tenho que descer com mais um carro ainda velho, a gente tá descendo devagar ainda velho, é o carro aí descendo devagar também Passar ainda velho Beleza, vambora mano Bora, bora, bora galera, tem que sair devagar, você vai dar 20 minutos esse aqui velho Vai, 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 bora, 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 eita, até um motor invisível É um bamba isso aqui É um bamba galera, é um bamba Ok, 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 vambora Caraca, mas esse cara vai te errar velho Nossa, batei um negócio velho Nossa velho Vambora, galera, tá difícil velho, vambora Beleza, beleza, o cara já saiu Agora não vai passar, agora sim Epa Droga velho Eu ia usar o bugzinho, mas muito em cima Muito em cima Em cima Terceirão aí Mano Caramba velho Nossa, esse cara velho O cara tá chato velho O cara tá chato velho Epa Ah, mano Droga Isso, beleza, 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 beleza Isso Isso Agora sim galera, agora Opa Beleza, é que essa praga me salvou A praquinha me salvou, a praquinha me salvou A praquinha me salvou Ah, ele tá esperando no final Olha só, o cara vai terminar lá aqui, viu O cara vai pegar a posição dele Vambora Vambora galera, vambora Vamos terminar esse terceirão Ih mano, o maluco voou mesmo Caiu de baixo Ih, já era, já foi O maluco terminou bonito Caraca mano, 21 minutos galera Acho que é a última já Tchau Boa Boa Beleza, vambora Vambora galera, vambora Pisa Pisa E E E Caraca 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 Veio Caraca Veio Tentei segurar ali, não deu não, velho Tentei usar bugzinho Vai Vai, vai Só tem pra terminar, velho O cara tá muito longe Os caras estão 4 minutos 4 minutos, eita maluco Ai Ai, velho Ai, velho Ela tá meio Pulado, sabe Cara, 22 minutos galera 22 minutos Que dói o cara querendo voar Que lisa Caraca Caraca, velho Boa, segurou Boa, beleza O cara quase cai Beleza, beleza, beleza Olha o lagzinho Não, maluco Nossa Ah Ah, mano Que cara chato Que cara louco, velho Que cara louco Que cara louco Caramba, velho Que cara chato, velho Na moral Tá vendo Tá vendo de novo Ah, cara Ele pegou o cara que tava na frente ainda, velho Vai, mano, ajeita Beleza Beleza Oxi Caraca, velho Que raiva, mano Que raiva, galera Que raiva Que raiva, galera Que raiva, galera Terminou mais um aqui Que eu consegui não terminar em terceiro, galera Mas, pô, esse cara O cara é muito sujo, galera Então é bem da com likezão, beleza? Então forte abraço Fui Gente Obrigado.